Meus amores, ó, tá gravando, tá, ó, esse vídeo não vai ficar muito bom não, viu, porque tá longe, mas eu vou pegar um brevão aqui, chega ali viu, chega, chega mamãe, vem, ó, eu vou ficar ali meus amores, não sei se vai dar de ver muito, ó, esses pão aqui eu não sei pra ver, mas tá aqui. Minha tia velha tá aqui tirada, vai, sim, não tirou, ui, não tirou, aí, o que é que eu vou tá pegando? Eu vou tá pegando uns brevos pra me fazer um molho, mas eu vou pegar uns brevos que é pra comer, porque aqui tem de dois, né, que eu mostrei no vídeo, tem um que é comestível, tem um que não é, Aí, às vezes, tem um que tá muito velho, aí eu já não pego, né, isso aqui minha avó fazia bastante pra gente, uma delícia. Esse é o brevo que tanto no Nordeste como no Sertão a gente come, meus amores, é o brevo que é comestível, mas tem muita gente que posta um brevo que é diferente. Agora, eu não sei se lá, na cidade deles, o brevo que eles conhecem é esse, mas o da gente não, viu? O da gente é esse brevo aqui que eu mostrei pra vocês, que já tem um vídeo lá na minha plataforma, né, a gente tem que criar plataforma pra gente, né? Ó, aí é esse, meus amores. O brevo verdadeiro não é aquele de espinho, né? Tem muitos que tem espinho, não é? Ó, vou até tirar ele aqui. Ó, tá vendo? Ó como ele é grande, enorme o pelo. Tá longe porque eu tô longe, meus amores. Deixa eu botar um pouquinho aí pra perto, pra vocês verem. Esse é o brevo que a gente come aqui no Sertão, no Nordeste, ó. Esse é aqui, ó, de pertinho, ó. Tá vendo? Então, meus amores, não confundam, né? Agora, eu não sei, né, dependendo das regiões, se os brevos deles são diferentes, né, do da gente aqui no Sertão. Lá, onde eu morava no Nordeste, o nosso brevo também é esse, que a gente sempre comia, né? Então, fica a critério de... das pessoas, né? Eu mesmo conheço esse. Não conheço outro brevo, né? Não conheço outro tipo de brevo comestível, a não ser esse. Porque esse aqui é desde o tempo da minha avó, que ela fazia pra mim, eu adorava, né? A gente lá no Roçada, a gente já tava muito. Como eu tava lá na Paraíba, aí aqui, o daqui cresceram muito, né? Cresceram muito. Aí minha tia deixa porque as galinhas comem também. Aí eu resolvi fazer, pra mim, só pra mim, né? E aí